Música Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Ace na terra Como lá no céu Música Ó Senhor, o bom nosso De cada dia nos dai hoje E perdoa nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos devedores Não nos deixes cair Nem pedação Mas viva-nos do mal Porque teu é o reino É o poder É a glória Para sempre E sempre Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Seja feita a sua vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoa nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair Em tentação Mas viva-nos do mal Porque teu é o reino O poder É o glória Para sempre Amém Dois caminhos existem O melhor eu escolhi Pois nele a salvação A sinceridade e a verdade Eu guardo em mim Porque assim Eu sou feliz Este mundo com toda maldição Ou vencendo O conquista Eu vencerei A sinceridade e a verdade Eu guardo em mim Este mundo com toda maldição Vou vencendo O conquista Eu vencerei Até chegar o dia Em que Jesus voltar Até chegar o dia Em que Jesus voltar Até chegar o dia Em que Jesus voltar Até chegar o dia A chama pequenina Um grande fogo E logo a vizinhança O seu futebol O amor de Deus O amor de Deus Se espalha assim E quem o experimentar E quem o experimentar Quer repartir Quer transmitir A chama ao seu redor Quer repartir Quer transmitir A chama ao seu redor A linda natureza A linda natureza A linda natureza Toda terra enfeita Com maravilhas mil A todos nós deleita O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Floresce assim E quem o experimentar Quer repartir Quer transmitir A chama ao seu redor Quer repartir Quer transmitir A chama ao seu redor Amigo, experimente O grande amor Que Deus nos dá Pela vida inteira Ao seu lado Sem pressão Por toda parte Vou cantar Meu mundo tem de ouvir Vou repartir Vou transmitir O amor ao meu redor Vou repartir Vou transmitir O amor ao meu redor Vou repartir Vou transmitir O amor ao meu redor Vou repartir Vou transmitir O amor ao meu redor Vou repartir Vou transmitir O amor ao meu redor Deixa-me, Senhor, contigo andar No caminho ao lado de amor Só com quem eu quero caminhar Pois confio em ti, Senhor Meu Deus, meu Deus Eis meu Deus Só com quem eu quero caminhar No caminho ao lado de amor Só com quem eu quero caminhar Pois confio em ti, Senhor Eu sozinho eu dou o meu coração Hoje dos caminhos, Deus Hoje eu sinto a minha oração Quero andar contigo, Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Dez-me ao teu lado Só com quem eu quero caminhar No caminho ao lado de amor Só com quem eu quero caminhar Pois confio em ti, Senhor Meu Deus, meu Deus Eis-me ao teu lado Só com quem eu quero caminhar No caminho ao lado de amor Só com quem eu quero caminhar Pois confio em ti, Senhor 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 Pois confio em ti, Senhor